Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso oitavo dia da novena em honra à Nossa Senhora de Lourdes. Eu sou a professora Milene e você está aqui comigo no canal da Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual de todos nós da Igreja Doméstica. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora é aquele momento para colocarmos as nossas intenções. Oração inicial Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aparecendo dezoito vezes na gruta de Massabielle, vieste lembrar aos homens as palavras de salvação que teu Filho nos deixou no Evangelho. Celebrando a visita que fizeste a humilde Santa Bernadette, nós aqui também viemos para acolher tua mensagem e por tua intercessão materna conseguir as graças que desejamos alcançar de Deus nosso Pai. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração do oitavo dia Ó Virgem Imaculada, aparecendo a humilde Santa Bernadete, manifestaste as maravilhas que Deus operou em ti, preservando tua alma de todo o pecado e adornando teu coração da plenitude de todas as graças. Nós te pedimos que sejamos na igreja de teu Filho pedras vivas, sem rugas, nem manchas, resplandecentes de luz e santidade. Amém. Oração final Ó boa e santa Mãe, a semelhança de tua humilde filha, Santa Bernadete, queremos dizer-te como nossa alma se sente feliz em tua presença, como é grande nossa alegria de poder viver estes momentos Sob o teu olhar cheio de misericórdia por nós. Tu te dignastes descer até a nossa terra e aparecer a uma pobre criança. Tu, a rainha do céu e da terra, quisestes te servir do que havia de mais pequeno neste mundo. Alcança-nos de Deus a graça que te pedimos e faze que, amando de coração a teu Filho e servindo aos pobres e doentes com alegria, possamos um dia contemplar no céu a beleza de teu rosto. Amém. Muito bem, muito bem. Amanhã é o nosso último dia. Eu espero vocês amanhã para o último e nono dia da novena em honra à Nossa Senhora de Lourdes. Que novena maravilhosa! Como é bom estarmos aqui juntos, nessa novena maravilhosa, em honra à Nossa Senhora de Lourdes, nossa querida Mãe, sempre junto de nós, todos juntos da Igreja Doméstica. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês amanhã para o nosso nono dia e último da novena. Até amanhã. Que Deus lhes abençoe.